Olá, eu sou a Beatriz Chilitsky Eu tô aqui pra falar da minha amizade com a Giovanna Ela é uma Baby Louise Bem, como eu não sou uma Baby Louise nem uma Baby June Não sou par dela Bem, eu tenho uma amizade muito grande com ela E vou sentir muitas saudades Porém, espero encontrar com ela na academia onde eu faço sapateado Que ela também vai fazer lá, não é? Uhum É, eu vou fazer sapateado Não só pra encontrar a Bia, mas também porque eu tenho que fazer, né? Porque já soube que nesses musicais tem que fazer muito sapateado, né? Mas enfim Mas eu quero, eu vou sentir muita saudade da Bia A gente é muito amiga aqui A gente fica fofocando sobre coisas E... E aí eu quero que... Eu quero levar essa amizade pra frente, né? Tipo, quando a gente sair daqui eu gostaria de convidar ela pra brincar lá na minha casa e tal Bem, eu também poderia fazer isso com a Giovana, levar ela pra minha casa, a gente conversar Bem, eu já peguei até o telefone dela, o e-mail A gente conversa por Orkut A gente conversa por muitos lugares Mas eu não queria perder a amizade dela de nenhum jeito Porque foi uma pessoa que eu conheci por último também Mas foi uma pessoa que eu converso mais Eu tenho mais uma intimidade com ela É, né? Porque na verdade a Bia É... tem a Júlia também Mas a Bia é uma pessoa... é uma menina, né? Que ela tem quase... É a mais próxima que tem a mesma idade A minha... a minha idade Porque a Bia tem 10... 11... 11... Ela tem 11 e eu tenho 13 Então, é mais... a gente sabe o que conversar Porque, assim, com as outras meninas A gente fala... a gente fala com ela Com elas, conversa Mas aí eu não posso falar uma coisa pra elas Que eu falaria com a Bia, entendeu? Ai, a Bia é muito minha amiga Giovana também Bem, é isso que a gente tem pra falar A gente... a nossa amizade é muito grande A gente não quer acabar com a nossa amizade, né? Quer evoluir com ela É isso aí